Música A luz brilha com o quarto me chama O corpo arrepia quando você me chama Ela é de quatro metes, eu não me aclamar Vamos transar só não falar que me ama Tô pensando em você, só mais essa noite Fica tão linda quando puxa a mente e vai pra longe Então me fala pra onde vai e onde se esconde Que eu já tô pronto pra colar contigo nessa brisa Sempre que rebola de calcinha me enfia em longe Ai 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 Com essa mira aqui do lado não precisa buscar Entrar Para de fingir que quando você me olha Sente aquela vontade imensa de Sentar E brincar com o fogo que cê mais Eu só dizendo que é isso que te leva às estrelas Marrenta Certeza que cê quer mexer comigo e saber o que irá Marrenta Marrenta E seu cabelo calorido me encantou E seu sapatinhado louco me ensinou De tudo que é bom acabar E fez mal Ainda pareço mesmo Não sou igual Mas não é como antes No peito ainda dói Ainda lembra outros momentos Embaixo dos lençóis E seu cabelo ondulado que chega a me brisa E se a sua boca macia faz o meu Cadê lá Acelerar então Mesmo na festa cheia de gente Não consigo te esquecer Assistindo uma série ou vendo um filme Tudo que eu quero é estar com você Lá no céu teve impala cheia de tim Com a mala lotada de notas de cem Eu não ligo pros outros se foda o mundo Com a gente na feira e tá tudo bem O meu amor me liga mais tarde Cê sabe onde eu tô Que vi na minha casa Meu gosto sem gostou Só saia no chão Com o corpo sem brincô Dizendo pra mim que quer mais Me liga mais tarde Cê sabe onde eu tô Que vi na minha casa Com o meu gosto sem gostou Só saia no chão Com o corpo sem brincô Tô pedindo o sol Um pouco mais Eu pensei em você Eu sou mais essa noite Fica tão linda quando puxa a mente E vai pra longe Então me fala pra onde vai E não se esconde Que eu já tô pronto Pra colar contigo nessa Brisa Sempre que rebola de canção Eu vou me virar Diz Cê pensa que cê quer mexer comigo Saber não virar Tchau 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 Tchau